Fala meu povo, tudo certo com vocês? Eu me chamo Bruno Micali e a convite da Motorola tô aqui pra falar de um assunto que eu tenho a absoluta certeza que já tá aí no seu radar. Mês de novembro chegou e com ele, quem? Quem chega junto, é claro, tô fazendo suspense, mas é claro que você sabe, tá no título desse vídeo. Todos os caminhos nos levam a Black Friday, é inevitável aquele dia dos descontos mais avassaladores do ano, de abalar as estruturas do mundo do consumidor. Mas é claro, com toda essa empolgação, nem sempre a gente faz a escolha certa. Ou porque agiu no impulso, ou porque aquela promoção não era tão promocional assim. Por isso, eu vou te dar aqui quatro dicas preciosas pra você comprar na Black Friday sem passar aperto. Dica número 1. Programe-se para as compras. Parece óbvio, mas é o seguinte, tudo começa com um bom planejamento. Já virou tradição. No dia 27 de novembro de 2020, diversas lojas físicas e digitais lançam incontáveis ofertas arrasadoras. Por isso, pra evitar qualquer dor de cabeça, organize suas finanças. Por exemplo, se você vai receber seu salário depois desse fatídico dia 27 de novembro, essa é a hora de poupar. Agora, reservar aquela graninha. Porque algumas ofertas são vantajosas apenas pra quem tem dinheiro de indim na mão. Isso acontece frequentemente em lojas físicas, por exemplo, onde o vendedor tá super interessado em garantir a vendinha dele e, é claro, receber o pagamento na hora. Agora, se você, assim como eu, é aquela pessoa que dificilmente anda com dinheiro em espécie, abufunfa e aproveita a segurança do cartão de crédito, esse é o momento de verificar como tá o limite do seu cartão. Pra não descobrir em cima da hora que tá estourado. Você já imaginou essa frustração? E uma curiosidade. Você sabia que em ocasiões de ofertas massivas, como a Black Friday, você pode conversar com sua operadora do cartão de crédito pra tentar aumentar seu limite e dar aquele up nas compras? É bem comum as empresas concederem esse tipo de colher de chá, digamos assim, nessas horas. Mas, claro, você sabe bem que a fatura do mês seguinte é por sua conta, né? Nunca se esqueça disso. Então é bom segurar a empolgação, fazer uma compra consciente pra não comprometer sua vida financeira. Porque o vencimento, meus amigos, ele chega pra todos nós. Dica número 2. Faça uma lista do que pretende comprar. Mais uma vez, organização é tudo. E eu digo isso por experiência própria. Quantas vezes já me vi navegando por lojas e buscando produtos que eu nem queria tanto assim, inclusive cogitando comprar porque tava barato. Barato pra ficar guardado dentro da gaveta, sem utilidade? O ditado é batido, mas é muito verdadeiro. O barato às vezes sai caro. Diante de tantas promoções, algumas aparentemente imperdíveis, é bem comum acabarmos adquirindo produtos e até serviços que não teríamos comprado em outra ocasião. Mas a técnica milenar de fazer uma lista pode ajudar a evitar isso aí. De forma antecipada, anote os itens que você deseja comprar. Reflita sobre aqueles dispositivos, acessórios, celulares que você esteve namorando durante os últimos meses e coloque tudinho em bloco de notas. Na hora das compras, concentre sua busca em achar promoções pra esses itens específicos. E se o item não tiver na lista, é provável que você não esteja precisando dele. Parou pra pensar nisso? Então vamos pra dica número 3. Cadastre-se previamente em sites do seu interesse. Isso otimiza muito a vida de qualquer pessoa, porque te coloca na, digamos, área VIP da oferta dos sonhos. É a garantia de estar no radar das lojas que você tanto deseja comprar online. Preencha o cadastro, registre-se em newsletters, listas de e-mail que vão dar conta de te avisar caso promoções realmente imperdíveis e necessárias pra você apareçam nessas lojas. Essa é uma dica rápida, fácil de cumprir e que pode trazer muito alívio durante as compras, porque você não corre o risco de perder nadinha. A quarta e última dica, mas é claro, não menos importante. Faça uma compra consciente, faça uma compra segura. Pensa comigo, agora que você absorveu todas essas recomendações sobre a importância de se planejar e organizar no bloco de notas, ou na mente, quais são as suas prioridades de compra, o que você mais precisa pra se jogar de vez, pra cair na gandaia da Black Friday? Segurança na hora da compra. Por isso, é crucial saber se a loja é realmente confiável. Nesse momento de boom de ofertas, de explosão de promoções, tem muito golpista por aí querendo se aproveitar dessa fatia. Todo cuidado é pouco, então abre o olho pra evitar grandes tensões, busque saber a procedência das lojas, os métodos de pagamento, pra garantir que não é uma cilada bino. Esteja consciente de cada passo da sua compra. A gente sabe que no meio de tanta promoção, o olho cresce, é normal associar a Black Friday a exageros, gastos desnecessários e grandes momentos de ansiedade durante as compras. Consumir gera essa ansiedade. Reflita sobre os itens, compare preços. Se quiser mesmo comprar, tenha a consciência limpa de saber que você realmente optou pela promoção com o melhor custo-benefício. Nem mesmo uma oferta imperdível deveria justificar uma compra desnecessária. É forte isso, né? É profundo. Dinheiro não dá em árvore. A dica é investir em itens relevantes, que podem trazer um upgrade pra sua vida. Frase de impacto. Claro que sim. E é claro, se não for assim, eu nem vou encerrar esse vídeo. Bom, galera, eu espero que essas dicas tenham sido úteis pra você evitar grandes dores de cabeça e possa aproveitar as melhores ofertas dessa Black Friday de 2020. É uma oportunidade única no ano pra você garantir aqueles itens da sua lista de desejos, mas sempre com consciência e atenção em cada detalhe. Combinado? Até mais e boas compras!